Eu tenho uma alegria de saudar a todos com a paz do Senhor. Vocês estão bem com Jesus? E Jesus está bem com vocês? Eu estava ali sentada, agradecendo a Deus por ter chegado aqui e senti o desejo de lhe parabenizar. Que bom que você também veio. Que bom que você não desistiu no primeiro desafio. Que bom que você enfrentou tudo para chegar aqui. E já que você chegou, você não sairá do mesmo jeito. Há uma recompensa de Deus para os que entram nos seus átrios. Queridas, eu devo louvar a Deus que foi quem me trouxe a esta casa, a esta cidade. Glorifico a Ele. Eu já fiz isso orando, mas quero fazê-lo aqui no altar do Senhor. Quero glorificar a Ele uma vez mais pela vida do casal sacerdotal, do casal pastoral que Ele colocou neste campo, nesta cidade, nesta igreja. Pastor Roberto José, irmã Iracy, coordenadora geral de vocês, esta mulher que nós temos visto a mão de Deus sobre a vida dela de um jeito muito poderoso. Louva a Deus por esta princesa, irmã Roberta Lucena. Ela é uma graciosidade, não é, irmãos? Ela é linda por dentro e por fora. Ela é tão educada, ela é tão gentil, ela é tão direta, ela é tão precisa. Tudo que nós temos que ser também. Quero glorificar ao Senhor, que quando eu não podia sequer sonhar, Ele sonhou por mim e ainda realizou. Me deu um casamento, um esposo, um obreiro. Irmão Micael é o pastor da pequena congregação lá da minha casa. Deus abençoe a este querido, que é quem me traz com muita calma, com muita alegria e com muita gratidão. Se está chovendo, ele acha bom, porque esfria o carro. Se está fazendo sol, ele acha bom, porque pode correr um pouquinho mais. Se é perto, ele acha bom. Se é longe, ele acha maravilhoso. E quando eu recebo um convite assim para mais de seis horas, eu digo, meu filho, acho que esse negócio não dá certo. Menino, que são seis horas de viagem? Irmão, era tudo o que eu precisava. Deus é bom. Deus é bom. Ele é poderoso. Eu vou conversar só mais um pouquinho para vocês sentarem, tá bom? Eu trago comigo, sobre a minha vida, a bênção do nosso pastor querido, pastor da Ieaderne, em Natal, e no Rio Grande do Norte, pastor Martim Alves. E também trago comigo a bênção do meu pastor setorial, missionário Eliezer de Souza. E não trago só a bênção, trago também este livro. 30 segundos para eu lhes apresentar esta preciosidade. A dádiva da vocação. Se você adquirir este livro, você vai descobrir que sua vocação não é peso, é privilégio. Numa linguagem aberta, para você dar um glória gostoso, reger não é peso, é privilégio. Coordenar círculo de oração não é peso, é privilégio. Pregar não é peso, é privilégio. Servir ao Senhor na comissão de visita não é peso, é privilégio. Vocação não é peso, é privilégio. Está lá na livraria da igreja, até o congresso acabar. Bíblia na mão, por favor. Quero que você abra comigo a Bíblia em dois preciosos trechos. Salmos de número 92. Apesar de ser a minha primeira vez nesta casa, eu quero dizer com muito temor e com muito tremor que eu estou sentindo-me em casa. De repente, seja porque aqui é a casa do meu pai. Aqui é a casa do meu pastor e pai. E aí ele faz com que a gente se sinta todo mundo muito, muito em seus braços, não é? Salmos de número 92. Versículos de número 13. Salmos de número 73. Versículos de número 1 e 2. E versículos de número 17. Aleluia. Glorifiquemos ao Senhor, que foi quem nos trouxe esse tempo de florescer aqui. As visitações de Deus sempre chegam na nossa vida com um propósito muito precioso. Acharam salmos de número 92. Versículos 13. Salmos de número 73. 1, 2, 3 e 17. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Os que estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Antecipe a página 73, 1, 2, 3 e 17. Verdadeiramente, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com os limpos de coração. Quanto a mim, diz o salmista, os meus pés quase se desviaram. Meu Deus. E faltou muito pouco para que se escorregassem os meus passos. 3, porque eu tinha inveja dos soberbos. E ao ver a prosperidade dos ímpios, eu me angustiei. Versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Então, eu entendi o fim deles. Diga amém se você acredita na verdade desta palavra. Diga amém se você entende que o que muda os tempos e as estações trouxe para você um tempo de florescimento. Diga amém se você tem interesse de florescer aqui. Aleluia. Que tema profético, não é, irmãos? Quem é que vai pregar comigo no teclado? Pregue, meu filho. Pregue. Pregue bem. Pelo menos aonde eu prego, se o tecladista tem negócio com Deus, ele é o primeiro a receber a vitória dele. Já percebi que você tem, porque a igreja testificou que você tem. Floresça, querido. Também é seu tempo. Queridos irmãos, que tema profético. Olhe para mim agora, porque tudo que é maná de Deus para a sua vida vai sair daqui, daqui do altar. Que tema profético, que tema sugestivo. Tempo de florescer. Florescer é o mesmo que cobrir-se de flores. Florescer é o mesmo que cobrir-se de belas flores. De flores perfumadas. Mas no sentido figurado, florescer aponta para desenvolver. superar. Mudar de fase. Mudar de nível. Mudar de tempo. Avançar. É tudo que nós iremos aqui dentro dos textos escolhidos pelo Espírito Santo para nós nesse finalzinho de manhã que entraremos pela tarde. Eu profetizo. Não tenha pressa de sair daqui. O Senhor vai ministrar uma vez mais ao nosso coração. Queridos, esta manhã nós veremos neste salmo que Deus nos deu de presente um salmista florescendo dentro de uma grande crise. quando eu estava orando o Espírito Santo revelou-me que ele traria para este congresso pessoas que estavam travando uma batalha incansável. Uma crise de tempos quase que incontáveis. mas o mesmo Espírito Santo que me revelou que traria esse grupo de pessoas para cá também me disse que curaria a crise. E para eu não me achar para eu não ter nenhum sentimento de pretensão ele não disse que faria isso a partir de agora ele disse que faria isso a partir do momento que estas pessoas entrassem por dentro destas portas. aleluia aleluia porque se tem uma coisa que o diabo tentou e eu não vou testemunhar sobre mim eu vou pregar mas se tem uma coisa que o diabo tentou fazer nas últimas semanas até chegar o primeiro dia desse congresso foi te segurar em casa te travar em casa te segurar dentro daquele contexto de crise mas você venceu porque o laço quebrou e você escapou entrou por dentro dessas portas e agora você vai florescer ninguém te segura mais ninguém te segura mais porque a tentativa do diabo era fazer você não chegar mas já que você chegou vai florescer vai florescer vou florescer porque irmão Jaqueline porque consegui entrar nos atos do senhor deixa eu dizer uma coisa a você que você já sabe tem coisas que só acontece aqui dentro você pode anote aí na tábua do seu coração você pode orar em casa você pode orar debaixo do chuveiro eu oro muito inclusive e debaixo do chuveiro você pode orar no closet você pode orar enquanto a máquina trabalha você pode orar na pia você pode orar no corredor mas tem coisas que só acontecem quando você entra aqui dentro quando você entra aqui dentro uma atmosfera favorável nos abraça e sem que a gente entenda a gente começa a florescer floresço como? vou subindo de nível vou sorrindo mais vou levantando a mão sem que ninguém mante e vou adorando aquele que tem sustentado a minha alma aleluia vou começar a pregar se no salmo 92 eu encontro um salmista grato porque ele chegou a conclusão de que os justos florescerão em detrimento aos ímpios quando estes justos entram nos atos do Senhor eu tenho um salmista chamado Asaf que descobriu no meio de uma crise que era possível vencer a crise quando ele fizesse o que? a igreja entrasse nos atos do Senhor porque tudo que o diabo não quer é que você cumpra um mandamento chamado congregai-vos ele quer que você entenda como alguns já entenderam depois da pandemia que é possível viver sem congregar é possível ser crente sem pastor é possível ser crente sem bíblia é possível ser crente sem ofertar sem cantar sem dizimar ele é crente em casa aí ele pega o controle e vai escolhendo no Youtube uma mensagem que ele queira como quem escolhe um cardápio para comer aí vem esse congresso aqui para nos fazer lembrar o que o salmista descobriu lá atrás dizendo é quando eu entro nos atos do Senhor que eu floresço é quando eu entro no templo que eu descubro para que foi que eu vim aleluia eu glorifico a Deus porque se o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si e sua prole nós encontramos os altares de Deus aqui nesta casa aleluia caminhemos caminhemos agora redobre sua atenção para cá o verso 1 desse salmista o verso 1 da fala desse salmista o verso 1 deste salmo eu tenho uma verdadeira predileção pelos salmos e aí pode ser os de Moisés os de Salomão pode ser os de Cílios de Corá pode ser os de Cílios de Azaf pode ser os de Davi mas eu tenho uma predileção pelos salmos de Azaf porque Azaf é um crente sincero Azaf não finge costume ele começa o verso 1 do jeito que ele termina compreendendo e fazendo uma conclusão linda e profética ele reconhece o que todos nós precisamos reconhecer de verdade olha pra mim de verdade de verdade de verdade se tem uma coisa que nós precisamos reconhecer urgentemente é o que o salmista Azaf reconhece no verso 1 vamos lá ele começa assim verdadeiramente Deus é bom ele declara com propriedade verdadeiramente Deus é bom a crise não lhe matou porque Deus é bom a tripulação não lhe abafou porque Deus é bom teus inimigos nunca triunfarão sobre você porque Deus é bom essa festividade está acontecendo aqui vai até o último dia porque Deus é bom tua casa receberá visitação do céu porque Deus é bom vamos 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 enquanto a gente adora a gente floresce vamos vamos o laço quebrou e eu escapei porque Deus é bom a provisão não faltará porque Deus é bom as coisas vão voltar para o lugar de origem porque Deus é bom você vai florescer aqui porque Deus é bom o Senhor vai alterar o teu estado emocional porque Deus é bom um vento de salvação soprará na tua casa porque Deus é bom aguarde o chamado para fazer mais a obra porque Deus é bom as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja porque Deus é bom oficiar um cântico novo da tua boca porque Deus é bom o Senhor fortalece as tuas mãos fracas e os teus joelhos tremendo glorifique a ele glorifique a ele você escapou da cirurgia o Senhor alterou tua rota porque ele é bom ele é bom pode preparar a frase quem pagou ele é bom quem financiou ele é bom quem fez você chegar ele é bom quem te levou para ali ele é bom quem te trouxe ele é bom ajeitou o cabelo como ele é bom eu soube que você perdeu o benefício do NSS mas ele é bom ele é bom ele é bom enquanto a vitória não chega você vai cantando ele é bom ele é bom ele é bom o versículo 1 o salmista está falando prioritariamente sobre Deus e quem é besta de deixar de falar de Deus para falar de outra pessoa o salmista começa falando prioritariamente de Deus porque quem conhece Deus é uma satisfaz irmão olha quando você vê uma pessoa falando muito dela muito dela muito dela muito dela muito dela ela tem pouco de Deus na vida quem tem muito de Deus na vida nem tropeça nas palavras porque não sabendo conversar muito tudo ele resume dizendo foi Deus porque ele é bom é ele porque ele é bom é dele porque ele é bom não sabendo o que dizer eu estou profetizando porque eu estou debaixo de uma graça muito grande aqui os meus pés estão fumegando neste altar está queimando os meus pés o fogo desta casa foi muito bem vamos falar de Deus apóstolo Paulo disse porque dele por ele para ele são todas as coisas glória pois não sobra nada para ninguém não sobra um tiquinho assim de glória para você nem para mim graças a Deus os testemunhos que ocorrerão na sua vida ainda esta semana você viverá milagres pós congresso porque isso é cultura de Deus isso é comum de Deus a gente deixa aqui depois a gente começa a receber frutos do que a gente entregou aqui milagres mas você começará a gerar testemunhos ainda esta semana e ele esta dizendo não se preocupe como é que você vai explicar você vai dizer apenas Deus é bom por isso eu floresci lembra do sentido figurado florescer é mudar de nível florescer é mudar de tempo crescer não tem muita explicação não irmão é Deus aí o salmista começa falando prioritariamente Deus a gente sempre deve falar mais dele do que de nós mais dele do que de nós mas quando ele começa dizendo verdadeiramente Deus é bom para com os limpos de coração aí ele chega no dois aí no dois ele diz como irmãos quanto a mim quanto a mim é como se ele estivesse fazendo contraponto ele está dizendo verdadeiramente Deus é bom mas quanto a mim eita como é gostoso quando a gente reconhece que ele é e quanto a gente sobrou foi a fragilidade é muito bom quando a gente entende que tudo é sobre ele mas irmã Jaqueline ele vai me fazer florescer e até quem não quiser me notar vai ter que me ver é verdade mesmo assim vai ser tudo sobre ele aí ele diz quanto a mim eita quanto a mim quem irmãs quanto a mim quem quem era este salmista Azaf quem era este homem eu vou dizer para vocês porque congresso é palavra Azaf era um salmista dos tempos de Davi um líder do coral regente do grande conjunto Azaf era o diretor da liturgia do culto meu Deus Azaf era o tangedor ele atraia a presença de Deus para o culto através da adoração quem era o salmista Azaf ele compunha muitos salmos e tinha filhos salmistas quem era o salmista Azaf ele era o tocador de símbolo que é um instrumento de percussão quem é Azaf levita e nem é levita no sentido amplo da palavra não ele é levita mesmo ele é da tribo de Levi ele ministra no altar ele tinha fama de profeta ele era responsável pela escala de cultos e uma vez segundo crônicas descreve no capítulo 16 de seu primeiro livro teve uma escala de louvor de 24 horas com mais de 4 mil cantores Azaf não só liderava estes adoradores como ele também fazia parte dessa escala de 24 horas de culto meu Deus quem é este homem amigo do rei quem é este homem um homem tão especial floresceu tanto que tornou-se sacerdote mas diga mas mas numa altura da sua vida Azaf eu preciso que você continue assim como você está numa altura da vida Azaf está aqui regendo o conjunto não sei se nos quatro tempos não sei se em dois tempos eu sei que ele está aqui igreja regendo o conjunto daqui a pouco ele faz assim ele olha para os eita como é perigoso olhar para os lados olhar para os lados nos desequilibra olhar para os lados nos desalinha é por isso que tem o alinhamento de Deus esta manhã aqui e ele está dizendo olhe para frente e olhe para cima olhe para frente olhe para cima olhe para frente e olhe para cima ei alguém aqui conhece o hino da harpa cristã olhai olhe para o cordeiro olhe para o cordeiro olhe para o cordeiro de novo olhai olhe para a frente olhe para cima olhe para os lados enquanto cantava nós somos tendenciosos olhe para o lado mas sabe por que foi que a harpa floresceu no meio dessa crise porque ele foi verdadeiro ele disse que quando ele olhou para os lados versículo 2 quando a mim eu quase me desviei meu Deus porque eu tive inveja dos soberbos e ao notar ao notar ao notar a prosperidade dos ímpios eu me angustiei mas se tem uma coisa que foi a felicidade de Azaf é a mesma coisa que a tua felicidade olhe para cá Azaf não disse eu me desviei Azaf disse eu quase me desviei você também você quase quebrou quase desviou quase 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 mas foi só um quase fecha os olhos e celebre você quase desistiu você quase desviou você quase cansou você quase quebrou você quase escorregou você quase não perdoou você quase escandalizou você quase desvostou você quase mas foi só um quase a mão dele te segurou a mão dele te segurou e te levantou olhe para essa querida que está do seu lado e diga a ela ainda bem que foi só um quase eu vou te segurar lágrimas que eu vou te segurar as minhas também irmão foi só um quase recobra o ânimo coluna ereta prepare os sapatos novos porque foi só um quase você tem muito caminho ainda para andar foi só um quase você tem muita saúde ainda para queimar quase ficou internada quase operou quase ficou lá no hospital mas foi só um quase quase queridos ele disse que quase desviou ele para mim porque ele tentou se comparar eu vou entregar tudo a comparação é uma inimiga da legitimidade a comparação me empurra para eu abrir mão daquilo que Deus fez jorrar dentro de mim é por isso que tem gente que Deus deu para ele uma voz de trovão e ele pisa o pé e ele marcha e ele brada mas ele ouviu alguém pregar sem dar um grito e ele pensou rapaz é melhor eu parecer com fulano porque comparado a mim ele está melhor do que eu é por isso que às vezes Deus tem um tempo diferente com diferentes servas e alguém aceita Jesus ontem e com cinco anos ela já é coordenadora de ciclo de oração você está aqui dentro faz duas décadas e tudo o que você acha que faz para Deus é um pregador dizer olha para a irmã e você olha logo e libera logo a palavra porque na sua cabeça é tudo o que sobrou para você fazer mas o senhor está dizendo acabe hoje com a comparação porque eu não trabalho no atacado eu trabalho na individualidade e eu faço cada um florescer dentro daquilo que eu determinei para tal o nome Azaf significa aquele de quem Deus se apodera eu vou repetir o nome Azaf significa aquele a quem de quem Deus se apodera Deus tinha legalidade de se apoderar de Azaf mas preferiu deixá-lo passar por esta crise porque crise nos faz crescer porque sofrimento nos faz abrir os olhos porque a gente precisa aprender o caminho de volta quando a gente se distancia do altar Azaf se distanciou do altar e ele começou assim olha como foi que ele começou rapaz fulano nem serve a Deus e eu sirvo e ele tem e eu não tenho rapaz aquele homem ali é ímpio a cidade todinha sabe o carro dele é do ano o meu está todo se espedaçando rapaz eu estou aqui dentro do templo e percebo que os meus filhos enfermam e os filhos daquele ímpio não ficam doentes olha pra mim quando você começa a fazer comparações principalmente com os ímpios você está correndo risco moral ministerial familiar íntimo e pessoal de entrar numa crise existencial e achar que eles estão em vantagem em detrimento ao que eles têm e ao que você não tem eu devo lembrar que ímpio não tem dono ímpio não tem pai você tem dono você tem pai tem agenciador tem patrocinador e quando aqui na terra ele não quiser ele dá tudo prepare-se pra glorificar porque no céu no céu você vai ter tudo o que ele planejou pra você aqui na terra a bênção recalcada sacudida transbordante ele disse eu quase me desiei irmão eu vou ter que dizer isso aqui porque tá na bíblia eu vou ter que dizer porque tá aqui ele disse eu tive inveja eu tive inveja olha pra mim o diabo vai fazer de tudo pra enfermar sua alma ele vai fazer de tudo pra lhe colocar em crise porque ele sabe que uma das coisas que a crise afeta primeiro é o discernimento quando você encosta perto de um crente que ele está em crise você diz pra ele rapaz como foi bom o culto ontem ele disse pois é achei que a igreja não estava naquele clima não rapaz como o culto de ceia foi bom é mas eu eu acho que demorou muito o culto quando você conhece ou lidar com a pessoa que está em crise ela começa a falar umas coisas que não combinam deixa eu lhe dizer ele começa a dizer umas coisas aqui que não tem nada a ver ele diz assim no versículo 4 ele diz assim pois é na vida do ímpio não tem aperto na sua morte e ele está firme na força dele ele não tem trabalho como a gente tem meu Deus ele diz sabe de uma coisa na verdade em vão fui eu ter me purificado porque todo dia eu sou aflingido e castigado não Asaf não você está em crise e você está fazendo as conclusões tirando as conclusões que não tem nada a ver prepare o glória irmãos todo dia é todo dia a gente tem luta não minha filha Jesus disse no mundo tereis aflições ele não disse ele disse mas tem de bom ânimo ele não disse no mundo você só terá aflição ele disse que a gente ia ter mas tem dia que é dia de glória de gozo de alegria oh Asaf você está em crise é por isso que você está falando umas coisas desconectadas você está dizendo que o ímpio não tem aperto na morte é mentira Asaf o ímpio tem aperto quem não tem aperto na morte é o justo porque o justo está morrendo e está dizendo eu estou vendo o céu eu estou vendo o céu eu estou vendo o céu Asaf estava em crise irmãos e ele estava dizendo foi em vão eu me purificar foi não Asaf não é em vão quando a gente diz não a mentira não é em vão quando a gente diz não a prostituição não é em vão quando a gente diz não a fofoca não é em vão quando a gente diz não a lacívia pelo contrário Asaf tudo está anotado no caderno Asaf eu posso aplicar isso aqui não é em vão dizer não aos grupos de WhatsApp que não glorificam a Deus não é em vão dizer não ao grupinho daquela irmãzinha que sempre tem críticas para a igreja para o ministério e para o pastorado não é em vão dizer aquela irmã que lhe convidou para uma granja se tem congresso não é em vão dizer não para o mundo para as mentiras não é em vão dizer não para a politicagem não é em vão dizer não para a soberba não é em vão dizer não pelo contrário Deus está anotando vai ter retorno 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 o Espírito de Deus compunge o meu coração aqui agora e ele está dizendo para eu lhe dizer o que eu não escrevi ele está dizendo eu perdoei as vezes que em crise você falou coisas que não faziam o menor sentido eu perdoei as vezes que por estar em crise você disse que eu tinha te esquecido é impossível que eu te esqueça porque aqueles que o pai me deu estão na palma da mão do pai da mão do pai ninguém os arrebatará você está na palma da mão de Deus ele não te esqueça Azaf estava em crise e disse coisas que não faziam o menor sentido Ah, eu estou vendo os olhos da minha fé me mostram o Espírito Santo passando em revista os teus sentimentos ele está dizendo eu acabo com a crise existencial hoje 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 eu te revelo o teu verdadeiro o valor para mim porque eu te conheço mais do que você se conhece eu conheço os teus deslizes eu conheço os teus maus costumes eu conheço as tuas dores eu conheço as tuas crises mas eu te amo tanto te amo tanto que este congresso aqui é para te devolver a saúde espiritual você vai florescer tanto 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 que a mesma boca que proferiu palavras que não faziam o menor sentido proferirão palavras de gozo de alegria a tua boca proferirá ainda antes que houvesse dia a ele e ninguém a que possa fazer escapar das mãos dele operando ele ninguém impede meu Deus Jesus me ajude aqui o Espírito Santo acabou de me dar uma ordem pra eu abrir um parêntese aqui eu vou abrir agora agora o Espírito Santo me disse que vai lhe dar um antídoto pra você fugir da inveja porque se a inveja é por causa dos ímpios ela é ilegítima mas o Senhor me revela aqui que o diabo tem tentado fazer você entrar em crise a partir da comparação com o teu irmão ele tem tentado fazer alguém ficar com inveja do outro e o Senhor está dizendo não é legítimo porque a fonte do que desce sobre ele é a mesma fonte do que desce sobre você irmão Jaqueline mas é mais sorte do que eu eu sei é por isso que ele vai curar hoje aqui porque ele sabe ele sabe que depende agora do poder dele porque você não consegue mais mas deixa eu lhe dizer uma coisa com tremor e temor vamos começar a fazer um exercício pra fugir pra fugir disso pense um pouquinho comigo agora é o parêntese do Espírito Santo vamos pensar comigo não tem inveja do pregador porque você também é pregador talvez você não será o pregador das multidões dos jornais das revistas do podcast mas você é o pregador da máquina de costura enquanto você costura você vai dizendo mulher Deus é tão bom mulher tu já conhece a Jesus e vai passando viés ai mulher eu errei aqui vou refazer a costura mas deixa eu lhe dizer nesse inteirinho Deus é tão bom ele é tão bom que ele abriu a porta pra você passar você pode fazer da sua mesinha de manicure um púlpito e enquanto você corta a unha da irmã você vai dizendo mulher você é tão linda tem um cheiro diferente em você só pode ser Jesus não mas eu não sou crente não mulher pois parece é calabai e de que ração e na feira e na feira e na feira e na feira aqui de Recife na feira minha filha me vê por favor um quilo de batatinha mulher enquanto você eu tô tão arrepiada enquanto você pesa as batatinhas deixa eu lhe dizer Jesus é tão bom que ainda que o jurosuba e ainda que as coisas fiquem carecidas ele cuida de mim ele cuida de você também e na parada de ônibus alguém sempre tá reclamando de alguma coisa e você começa e deixa eu lhe dizer minha filha que esse ano eu nem participei do benefício do governo mas também não tem problema ele cuida de mim ele cuida de mim ele cuida de mim ele cuida de mim ele quem menina quem? Jesus de Nazaré o filho do carpinteiro o que morreu mas ao terceiro dia ressuscitou em glória aquele que é o autor da vida autor da fé autor da história autor do tempo autor da tua identidade o senhor está lhe dando ministério hoje de manhã ele está reflorescendo o ministério na tua vida que estava pagado é mas é porque é porque eu queria mesmo era ser pastor pastor grande pastor de televisão tem inveja não meu filho o preço que esses pobrezinhos pagam seja o pastor da pequena igreja chamada tua casa meu Jesus amado estenda as mãos assim como quem vai receber o pingo da chuva recebe as oportunidades que Deus lhe dá e agora ele está dizendo eu vou abrir a porta para você você vai cantar aonde você passar você vai cantar dentro do elevador você vai cantar na calçada vão lhe dar um púlpito o seu púlpito é o lugar onde você trabalha o seu púlpito é no corredor da sua casa sua vizinha vai ouvir você prega recebe a oportunidade aí agora recebe, 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 recebe comece agora a receber o azeite que te respaldará fechei o parêntese do Espírito Santo e continuo profetizando dizendo o que está acontecendo nas cirurgias aqui não, 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 não as cirurgias no útero foram da primeira administração na administração de agora as cirurgias estão sendo feitas espiritualmente na tua alma tua alma estava ferida em crise cansada amargurada e o cirurgião está reformando a tua alma reformando 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 a crise está indo embora está, está, está estou profetizando a crise está indo embora a crise existencial a crise moral a crise familiar a crise está indo embora você está florescendo 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 vamos glorificar a Deus asaf como foi que você venceu a crise asaf preparo glória quando eu entrei no templo quando eu peguei o caminho de volta quando eu me reposicionei olhe para mim irmãs isso aqui é para alguém tomara que Deus me revele quem porque eu entrego mas até ele não me dizer quem vamos espalhando para a igreja toda asaf fez um caminho muito difícil sabe qual? o caminho de volta mas dependendo para onde você está voltando nem é uma volta é um avanço pode preparar o abraço e pedir perdão não é uma volta é um avanço mas quem me feriu foi ela eu vou voltar não é volta é avanço mas quem mandou o áudio desaforado foi ela eu vou voltar não é volta é avanço asaf fez o caminho de volta onde é que está isso irmão Jaqueline no versículo 17 preparo glória até que entrei no templo entrei no santuário cheguei perto do altar o caminho de volta os teus pés já conhecem eu vou entregar tudo o caminho de volta os teus pés já conhecem você sabe o caminho de volta não faça bico não finja que não é com você o caminho de volta você já conhece é de joelhos é botando os pés pra andar e voltar é pronta olha pra mim pra eu terminar azaf diz assim não se perca agora não não faz lágrimas azaf diz assim ó até que esse até que é o mesmo que eu estava em crise até que eu fiz a inscrição você já passou por isso? eu estava em crise até que eu fui pro sítio de oração eu estava em crise até que ouvi uma palavra mulher mulher eu cheguei no culto no final irmã Jaqueline mas até que eu ouvi a última frase subiu fogo por dentro do meu estômago alcançou o meu coração queimou as minhas mãos a crise a crise passou olha pra mim olha o que o Espírito Santo está me dizendo o teu inimigo o teu inimigo ele disse assim ela está em crise não vai fazer inscrição irmão isso aqui não é frase decorada não isso aqui é profecia revelada o teu inimigo disse ela está em crise não vai fazer inscrição o teu inimigo disse ela está conflitada ela não vai pegar a carona com a amiga dela o teu inimigo disse ela está enferma da alma ela não vai pro congresso o teu inimigo disse ela está tão em crise que ela vai ficar nos achismos dela eu acho isso eu acho aquilo por mim não era assim por mim não era irmão mariquinha que pregava por mim não era irmão doquinha que cantava o teu inimigo achava isso o que ele não sabia ele sabe muito pouco sobre nós é verdade o que ele não sabia era que por trás Deus já estava colocando o fim na crise e fazendo as raízes profundas tomarem água da terra e as flores crescerem 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 levanta a mão pra cima que eu vou profetizar levanta a mão direita que a mão dá honra o senhor está dizendo vai florescer vai florescer vai florescer vai florescer tentaram te matar no máximo te cortaram porque as tuas raízes são tão profundas que quando a crise pensou que ia te matar as raízes que estavam embebecidas por água começaram a fazer as flores florescerem o Espírito Santo lhe autoriza agora pode voltar a falar em línguas você está florescendo eu estou de olho fechado porque eu não quero deixar de ver o que eu estou vendo aqui o Espírito Santo lhe autoriza agora volte a falar em línguas você está florescendo volte a receber as minhas revelações você está florescendo volte a ouvir os meus conselhos você está florescendo volte a receber os meus desígnios você está florescendo volte a ouvir minha voz você está florescendo você entrou no templo a crise foi embora você está florescendo o Espírito Santo te guarda esta hora aqui o Espírito Santo te guarda esta hora aqui o Espírito Santo te guarda esta hora aqui você vai florescer eu ouço um alareido de línguas estranhas aqui o Espírito Santo te autoriza volta a falar línguas repartidas como que de fogo volta, volta, volta volta, volta volta, volta fala línguas volta sim, sim, sim línguas línguas revelações visões de Deus sentimento alegria alegria sentimento de alegria a crise está indo embora a inveja está acabando o Espírito ruim de comparação está indo embora o Espírito Santo está fazendo florescer de acordo com o que ele quer meu Deus meu Deus floresça minha filha floresça tem línguas estranhas repartidas como que de fogo na tua boca tem, tem tem fogo nos pés tem fogo no coração tem fogo na mão teus olhos são de Deus tua mente é dele o que está vindo para tua mente agora vem dele deixa eu concluir Azaf entrou no templo olha para mim Azaf entrou no templo quando ele entra no templo ele diz assim só quando eu entrei no templo eu atentei para o fim deles irmãs se no congresso ou se fora do congresso culto de oração culto de doutrina você precisa estar aqui dentro porque só aqui tem respostas para você olha para mim no mundo não tem respostas para você não, não, não é impossível florescer no mundo com a mensagem com a comida e com a proposta que o mundo tem a gente floresce aqui e vai para o mundo cheirando bem e vai para o mundo com as flores perfumadas e vai para o mundo para alguém nos notar a porta do santuário estava aberta diga graças a Deus vou terminar agora me dê só mais cinco minutos que coisa boa ninguém está saindo apesar que eu combinei com os porteiros para eles fecharem as portas Deus deve ter revelado a vocês olha para mim agora quando Azaf decidiu voltar Azaf decidiu que a igreja e olha que ele não tinha nem se desviado ele tinha deixa eu lhe dizer que às vezes a gente está aqui dentro aqui dentro com o corpo a mente os sentimentos estão não é por isso que ninguém sabe ninguém percebeu só Deus sabe que você precisava voltar pastor não percebeu os cantores não perceberam os pregadores não perceberam porque tem coisas que particularidade de Deus com você ele está dizendo você sabe que eu sei que você está aqui dentro mas precisa voltar e agora se alegre todas as vezes que você quiser voltar as portas estarão não será Deus que lhe dirá de novo criatura de novo neste mesmo erro não será Deus Deus que lhe dirá aqui não procure outro pasto Deus não todas as vezes que você começar uma campanha e não conseguir até o final recomece as portas estarão abertas e todas as vezes que começar um propósito e não conseguir recomece retome se reposicione a porta estará aberta procure sua dirigente e diga a ela minha filha eu não quero ser a primeira secretária nem a segunda nem a terceira eu quero ser quadrijuvante quero ser auxiliar quero voltar para o cicloração quero pegar o nome dos irmãos na porta quero cantar quero orar eu quero voltar pode falar minha filha pode falar variedade de línguas revelações e línguas estranhas aqui está demais pode falar versículo 23 irmã Roberta para eu terminar vou ler bem alto todavia estou de contínuo contigo irmão se você não se alegrar com isso aqui todavia eu estou de contínuo contigo e tu me seguras com a tua mão direita ó aqui meu filho você que pensa que tem todos os tons e notas na ponta da garganta você que pensa que é melhor pregador do que Jesus você que acha que tem mais poder do que ele deixa eu lembrar nunca é sobre nós a gente não tem quem tem é ele a gente não pode quem pode é ele a gente não faz quem faz é ele Azaf disse ele me sustenta com a mão direita é ele quem segura é ele quem levanta é ele quem mantém é ele quem patrocina é ele quem edifica é ele quem confirma é ele quem sustenta receba a força de Deus aí agora receba a injeção de ânimo aí agora ele está lhe sustentando a mão dele está lhe segurando versículo 24 guia-me com teu conselho guia-me com teu conselho e depois tu me recebes em glória a linguagem de oração do salmista reposicionou ele para o templo de florescimento olhe para mim irmãs quem vai dar o conselho a vocês é Deus quem vai aconselhar vocês é Deus irmão Jaqueline como é que eu faço ele vai aconselhar ele vai falar ele vai aconselhar ele vai falar ele vai aconselhar ele vai falar olha nós estamos no ano de 2000 e dezembro de 2023 eu estou dentro do templo eu amo congregar amo congregar tem vezes que eu passo por aqui madrugada do sábado só para no domingo estar na escola dominical isso é minha obrigação não tem nenhuma vantagem não tem nenhum não tem nenhum mérito nisso só tem vantagem aí eu estava na igreja sabe aquele culto assim calmo tranquilo e eu bem assim meu Deus a irmã que profetiza não veio hoje ah se a irmã aparecesse aqui Jesus ah meu Deus se fulano de tal fosse que empregasse hoje porque era dezembro de 2023 janeiro estava chegando e eu e meu esposo precisávamos decidir tanta coisa escola geografia onde íamos morar igreja aí eu fui para a igreja aí eu disse bem hoje não veio ninguém fechei meus olhos Espírito Santo falou aqui dentro tão forte irmão eu não sei se veio daqui eu não sei se veio daqui mas um conselho tão lindo Espírito Santo me disse Jaqueline eu instruir-te a cerca do que você deve fazer irmão eu não sei como foi esse mistério mas nós estamos no mês de julho mês do meu aniversário ele resolveu a casa ele resolveu a igreja ele resolveu sobre a escola ele resolveu sobre o carro ele resolveu sobre tudo porque o conselho dele nos dá receba o conselho de Deus esta manhã receba o conselho dele receba o conselho dele eu estou sentindo uma direção aqui aqui pega na mão dessa irmã que está do teu lado e disse para ela não vai dar errado agora não não vai dar errado não vai dar errado diga para ela diga para ela porque o conselho dele não é o conselho dele não erra Micael o conselho dele não erra irmã Joana o conselho dele não erra irmã Maria o conselho dele não erra versículo 28 fechei minha bíblia mas para mim bom é aproximar-me de Deus no Senhor eu pus a minha confiança e agora eu vou anunciar todas as suas obras irmã prepare a garganta tome um chazinho de erva doce porque quem te via só mim 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 agora vai te ver proclamando boca aberta para proclamar boca aberta alguém vai te ver contando um testemunho extraordinário e o testemunho vai começar como irmã Jaqueline eu floresci eu floresci eu floresci eu floresci eu entrei nos atos de Deus eu fui para o congresso eu floresci o Espírito de Deus me diz que vai fazer você acessar coisas novas só que agora é profecia para eu terminar o Espírito Santo de Deus me diz você vai começar a acessar coisas novas chegou o tempo chegou o tempo feche os olhos galeria está passando um vento de novidade aí em cima altar de Deus está passando um vento de novidade aqui em cima igreja está passando um vento de novidade aqui entre nós prepare os lábios e a boca bem aberta teus vizinhos te ouvirão proclamando as irmãs dos trabalhos de orações te ouvirão proclamando a conversa vai começar assim eu floresci eu floresci eu não tinha vontade de cantar agora eu canto mais de dez hinos da harpa eu não tinha paciência de ler agora eu estou lendo os evangelhos daqui a pouco eu vou voltar pro antigo testamento e depois eu vou concluir eita que alguém não te via rindo e Deus está dizendo vou abrir tua boca e você vai rir muito porque ele encheu de odre com as tuas lágrimas e agora te devolve óleo da alegria azar fiera uma árvore plantada fecha os olhos você é a árvore de Deus você é palmeira de Deus você é tamarreira de Deus você vai florescer você vai florescer você vai florescer tanto que você vai suportar a concunhada e suportar é como irmã Jaqueline é o que esse microfone é o que esse pedestal está fazendo aqui com esse microfone ele está dando suporte a mim para eu não ficar segurando o microfone na mão você não vai suportar com ódio não você vai dar suporte agora porque você está florescendo você vai florescer tanto que você vai dar suporte para os vizinhos daquele Fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11 120 490 0001 86 Nosso e-mail contribua arroba eadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755 Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba eadalp.org.br Celular 819-8883-2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí Então, já queira a겠습니다 de conhecimento da obra de Deus. E aí E aí E aí Tchau.